A cidade tá cheia de pôneis que tem suas marcas. Por que não perguntamos como conseguiram? Isso é realmente um sonho. Decidi aprender tudo o que podia sobre magia. Meus pais decidiram me matricular na escola de jovens talentos da Princesa Celeste. Era um sonho se tornando realidade, exceto por uma coisa. Eu teria que passar no exame. Não temos o dia inteiro. Eu sabia que era o dia mais importante da minha vida, que o meu futuro todo seria afetado pelo resultado daquele dia. E estava prestes ao iná-lo. Sinto muito, me desculpem. Sinto muito, me desculpem. Um unicórnio com suas habilidades inatas. Eu gostaria de torná-la a minha protegida aqui na escola. Outra coisa, Twilight. A minha marca! Sim, 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 sim. Tá bom, tá bom. Isso é muito feliz por você. Isso é demais. Sim, 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 sim. Vamos sair daqui enquanto ainda podemos. Sim, sim, sim.